Música Senhores, o poderoso Ghegar Moussassi não é mais campeão da categoria até 84 quilos. Ele foi destronado no Bellator 223, evento que rolou no último sábado em Londres, Inglaterra, pelo americano Rafael Lovato Jr., que era uma zebra na proporção de 5 para 1. E sim, Rafael Lovato é americano. Muita gente acha que ele é brasileiro, pelo nome, por ser faixa preta dos irmãos Ribeiro, o Xande e o Saulo, e também por fazer seus campings para o MMA na evolução Thai em Curitiba. Mas não, ele nasceu em Ohio, Cincinnati. Para quem nunca tinha ouvido falar no Rafael Lovato, ele para muita gente é o americano mais condecorado da história do Jiu-Jitsu. Ele foi campeão europeu, pan-americano, campeão mundial na faixa preta, aliás, o segundo americano na história a ser campeão mundial na faixa preta. O primeiro foi o BJ Penn, e ele foi o primeiro gringo a ser campeão brasileiro de Jiu-Jitsu na faixa preta, tanto peso quanto absoluto. Só tirar essa curiosidade do caminho, porque tem 3 pessoas que todo mundo acha que é brasileiro, mas não são. O Rafael Lovato, a Mackenzie Derne e o Ricardo Almeida, o cachorrão. Todos nasceram nos Estados Unidos. Sobre a luta, por um lado, uma atuação desastrosa do Moussaço, extremamente apático. Ele até conseguiu um knockdown no quarto round, mas tirando a estreia dele no Bellator contra o Alexander Schlemenko, que na minha opinião foi garfado naquela situação, eu não lembro de vê-lo tão mal. Não descarto, inclusive, que ele tenha desmerecido o Rafael, o subestimado, que é algo fatal no MMA. O Moussaço estava dizendo antes da luta que ia matar ele em dois rounds e tal, e parecia ali meio desmotivado dentro do octógono. Talvez, aliás, essa seja uma constante do Moussaço, ele atua pior quando ele é muito favorito. Vem aí em mente a primeira luta com o Uriah Hall, o próprio Schlemenko, agora com o Rafael Lovato. Ele que tem um dos melhores jabs do esporte, inclusive, que é um golpe que mantém a distância entre ele e o rival, simplesmente não estava lá. Por outro lado, uma atuação impecável do Lovato, que se dedicou de corpo e alma a essa luta. Fez um camp de 7 meses. Ele ainda é muito grande pra essa divisão, tem 1,91m de altura, e 1,97m de envergadura, e muita gente não sabe, mas tem sim um pequeno background no boxe amador, além do BJJ. Diria, inclusive, que pra um grappler foi uma atuação quase perfeita. Lovato sufocou o Moussaço a todo momento, encurtando a distância. Não deu espaço pro striker superior trabalhar. Não ficou de costas pra grade. Tava sempre grudado. E no clinch, por ele ser maior e mais forte, fisicamente, ele tava sempre botando o Moussaço na pior posição, né? Que é de costas pra grade. E na luta agarrada, fez barba, cabelo e bigode. Quedou várias vezes, botou o joelho na barriga, montou, pegou as costas e raspou até de meia guarda. Vitória muito merecida. 3x2 na minha contagem de um cara extremamente bem preparado fisicamente. O Lovato não parou 1 segundo durante os 5 rounds. Um atleta maduro, décadas de competição, já com 35 anos, e que segue invicto no MMA, 10x0, agora com uma vitória sobre um dos melhores atletas do Bellator em todas as categorias. Como um dos jurados marcou empate, todo mundo sabe que o Moussaço ainda tem uma margem grande de crescimento pra atuar melhor, e ele é importante comercialmente para o Bellator. Ele foi campeão com o Scott Coker no Strike Force. Scott Coker é fã número 1 dele. Muito provavelmente vão casar a revanche imediata. O próprio Rafael Lovato tá ciente disso e disse que não tem problema nenhum, que ele topa. Mas que o armeno barra iraniano barra holandês não subestime mais o jiu-jiteiro na revanche. Porque se entrar sonolento como entrou dessa vez, um carrapato bem preparado fisicamente com jiu-jitsu fino, ele vai se atrasar de novo. Isso quer dizer sim que com esse nível de atuação, o Lovato já é um top mundial da categoria até 84kg. A gente pode estar olhando para o Neo Debian Maia, um cara que junta muito bem entradas de quedas com jiu-jitsu, não dá espaço pros adversários, sufoca e se cair no chão é um abraço. Já o Lioto Machida, que nocauteou o Tio Sonnen como meio pesado, talvez nem tenha que esperar. A revanche com o Musashi era uma opção pra ele, mas pode ser que a revanche agora seja com o Ryan Bader e ele se mantenha com 93kg. Mas como sempre, pessoal, isso são apenas os meus dois centavos. O que vocês acharam sobre essa luta? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha. Muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.